Música Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor Com as principais notícias do segmento motorizado Confiram as novidades Música Motocicleta Yamaha Fazer FZ25 chega de cara nova Montadora lançou o novo Fiat 500 elétrico Volkswagen Constellation 3300 e Renault Duster são campeões de revenda Com mais tecnologia chega a China o novo Cherry EQ1 Bahia Motor faz test drive diferente com o Ford Mustang Mach-1 E Curitiba tem duas semanas de emoções com a Stock Car Tudo isso você confere no programa Bahia Motor Cara nova para motocicleta Yamaha Fazer FZ25 Que chega com mudanços na carenagem Reforçando o visual agressivo e esportivo Música Amarra Fazer FZ25 ABS chega de cara nova E representa todo o pioneirismo e avanço Que a Yamaha traz ao segmento de motocicletas urbanas de média cilindrada Sempre antecipando tecnologias Presente no mercado brasileiro há 16 anos Com aproximadamente 390 mil unidades comercializadas O modelo foi o primeiro da categoria a ter injeção eletrônica O modelo também foi pioneiro na tecnologia flex de combustível A contar com freio a disco na roda traseira E ser equipado com sistema de freios ABS de série nas duas rodas Atualmente a Yamaha Fazer FZ25 é a motocicleta com freios ABS mais vendidas do Brasil Na sua versão anterior, a Fazer FZ25 já havia sido a primeira no segmento com farol de LED E agora nessa versão 2022, o conjunto óptico está ainda mais avançado O modelo vem com o novo farol com projetor de LED de última geração Que ilumina de maneira muito mais eficiente Integrado ao conjunto tem também a inclusão do DRL Luz de rodagem diurna, também em LED O design da Fazer FZ25 ABS está ainda mais surpreendente A remodelação da carenagem frontal, os novos grafismos e as novas cores Reforçam seu visual agressivo e esportivo Além disso, o lampejador de farol ganhou um novo posicionamento Garantindo mais conforto e segurança para o condutor Facilitando o acesso durante a pilotagem As qualidades que conquistaram o respeito e admiração de milhares de motociclistas permanecem Como a agilidade, a pilotagem confortável e com toque de esportividade E sobretudo, a durabilidade do motor 250 cilindradas da Yamaha Sua garantia segue sendo de 4 anos, a maior da categoria Além disso, as concessionárias autorizadas Yamaha oferecem o programa de revisão preço fixo Seguindo a linha de inovação, a Fazer FZ25 ABS possui manual interativo digital Que pode ser acessado na página do produto no site yamahamotor.com.br O modelo também pode ser adquirido de modo 100% digital na Bluestore O primeiro e-commerce de motocicletas do Brasil Os clientes compram pelo site da montadora, a qualquer hora, de qualquer lugar E escolhem ainda entre retirar a motocicleta na concessionária ou recebê-la no conforto de casa Mas, uma observação, isso está disponível apenas para o estado de São Paulo E em breve será ampliado para outros estados Chega o mercado brasileiro, o novo Fiat 500 elétrico O modelo foi apresentado esta semana, numa live da montadora Vamos conferir? Não tem volta A guerra dos carros elétricos no Brasil está ficando cada dia mais acirrada Bom para o consumidor brasileiro que começa a ganhar muito mais opções Para escolher aquele que melhor lhe agradar E a novidade do momento, lançada esta semana É um dos carros mais charmosos e admirados da indústria automotiva O Fiat 500 A montadora italiana acaba de trazer para o Brasil o 500e O primeiro modelo 100% elétrico da Fiat para ser comercializado no país O 500 elétrico chega radicalmente renovado em sua terceira geração Desenvolvido sob a nova plataforma Mini EV O veículo está maior, mais conectado Com equipamentos inesperados para o segmento e com um novo estilo O 500 elétrico será comercializado no Brasil Na versão e com em 10 concessionárias de 9 cidades Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Campinas, São Paulo Com duas lojas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Recife E cadê Salvador? Sem abrir mão de sua tradicional proporção O novo veículo cresceu suas dimensões em 61mm no comprimento 22mm entre os eixos, 57mm na largura e 29mm na altura Privilegiando o espaço interno, mas mantendo o modelo compacto e ágil na cidade Rodas de liga leve de 16 polegadas com acabamento escuro Garantem um visual dinâmico mais ousado O interior do Fiat Cinquecento elétrico foi projetado de forma tão cuidadosa quanto o exterior O piso plano, que abriga as baterias de íons de lítio, não compromete a capacidade do porta-malas Que permanece inalterada, 185 litros Para um veículo de sua categoria, o Cinquecento elétrico apresenta uma autonomia excelente De 320km, cobrindo com folga o deslocamento médio diário de cerca de 30km Testes realizados pela Fiat no Polo Automotivo de Betim, em Minas Gerais Indicaram que o carro pode chegar a 460km de autonomia rodando em condições ideais Para se ter uma ideia do que isso representa Comparado a um motor a combustão, essa autonomia equivaleria a um consumo médio acima de 62km de combustível O motor elétrico entrega 87kW, o que equivale a 118 cv de potência a 4.200 rotações por minuto O que mais impressiona, entretanto, é o torque, que atinge surpreendentes 220 Nm Isso faz com que o Fiat Ticpecento elétrico necessite de 9 segundos para atingir 100km E uma retomada de 60 a 100km em 4,8 segundos O Ticpecento elétrico vem com um cabo padrão de 6m de comprimento para carregamento doméstico Que se conecta a uma tomada de 3 pinos em casa E tem um armazenamento de cabo adequado no porta-malas do veículo A tomada Inteligente Type 2, localizada na lateral direita do veículo Permite o carregamento tanto em AC, corrente alternada, como em DC, corrente contínua Ela é denominada Inteligente por causa da possibilidade de programação de carregamento E do fornecimento de informação sobre o estado de carga da bateria E o Volkswagen Constellation 30300 e o Renault Duster foram campeões de revenda Vamos conferir? O Volkswagen 30330 Constellation 8x2 e o Renault Master Furgão São os grandes campeões do selo maior valor de revenda veículos comerciais 2021 Importante certificação que aponta os caminhões e utilitários de carga mais valorizados do Brasil O evento reuniu virtualmente os principais executivos do setor Numa live realizada na sede da Braspress, a maior transportadora de carga fracionada do Brasil Há 20 anos, a agência Autoinforme faz o estudo de depreciação de preços de veículos E a SET entrega a certificação aos veículos comerciais mais valorizados Nós levantamos as cotações de preços no mercado, da tabela FIP e de outras tabelas E também vamos a campo, nas concessionárias, nos anúncios classificados, para checar essa informação Comparamos o preço do veículo vendido em junho de 2018 Com ele, depois de três anos de uso, vendido em maio de 2021 E isso resulta o índice de depreciação ou de valorização O Constellation 8x2 venceu na categoria de caminhão semi-pesado Com uma surpreendente valorização de 10,7% após três anos de uso Um resultado tão expressivo que garantiu também o título geral do evento É o caminhão mais valorizado do país Realmente uma satisfação para a gente poder, mais uma vez aqui, comemorar o menor valor de revenda No R$ 30,330 Um veículo estritamente rodoviário Um 8x2, 100% montado em fábrica Então já fornecido na configuração 8x2 E que se mostra realmente um veículo bastante exitoso, muito versátil Uma potência bastante adequada E realmente um campeão de vendas É legal, bacana ser o campeão da categoria e todo o segmento de caminhões Muito legal, é uma honra para nós O evento teve também um outro campeão geral O Renault Master Furgão Entre os utilitários de carga O incrível índice positivo de 14,1% Garantiu ao utilitário o título da certificação O Master vem ao longo dos anos se destacando pela robustez Pela durabilidade, pela versatilidade E como é um produto produzido aqui em solo nacional Nos possibilita oferecer uma ótima disponibilidade de peças A preços muito competitivos Isso tudo dentro da nossa rede ProMais Que é dedicada ao nosso cliente profissional Porque os negócios não podem parar E esse prêmio, Joel Vem em um dos melhores momentos da história do Master Ele vem para coroar o sétimo ano consecutivo de liderança em seu segmento A nova versão do Cherry EQA1 O mini veículo elétrico da montadora Chega à China agregando muito mais tecnologia A Cherry lançou recentemente no mercado chinês O novo EQA1 A nova versão do mini veículo elétrico Apresentado ao mercado pela primeira vez em 2017 Traz novidades em relação a inteligência, segurança, eficiência e resistência Em quatro anos de mercado, o Cherry EQA1 Já ultrapassou o volume de 200 mil unidades comercializadas E ocupa atualmente o primeiro lugar no ranking de vendas da sua categoria Seguindo a tendência global de agregar inteligência às formas de mobilidade O novo EQA1 Traz tecnologias que ajudam a entender melhor as necessidades do motorista Com esse upgrade, o EQA1 passa a ter sistema automático de estacionamento com acionamento por botão Acionamento remoto do ar-condicionamento Agendamento de carregamento Além de vários outros itens de conveniência e conforto O EQA1 também é equipado com tela LCD de alta definição de 10 polegadas É equipado com sistema de comando de voz com inteligência artificial Carregador de celular wireless e sistema Baidu CarLife e Wi-Fi 4G O modelo possui ainda um novo motor 3 em 1 da Cherry Que melhora a integração da carroceria em 70% Reduz a proporção de espaço em 25% Reduz o peso em 15% E tem menor consumo de energia e maior resistência Além disso, o novo modelo é equipado com um sistema de gerenciamento térmico integrado Que melhora a eficiência de resfriamento em 20% E economiza energia de forma mais eficiente Dessa forma, o EQA1 representa de forma eficiente Como a mobilidade urbana caminha para soluções mais ecológicas e de baixa emissão de carbono Esse motor aliado à nova carroceria traz ao EQA1 mais confiabilidade A grade à prova de poeira e à prova d'água do pacote de bateria Foi atualizado com proteção anti-detonação multiângulo Sistema de gerenciamento de controle térmico de alta sensibilidade E sistema de proteção de segurança de alta tensão Como uma das primeiras empresas a desenvolver veículos elétricos na China A Cherry tem conduzido pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias de energia Desde 1999, que resultou em uma série de produtos líderes da indústria No acumulado de janeiro a junho, as endas somaram 33.371 unidades Um aumento de 212,7% na comparação com o primeiro semestre de 2020 Além da linha de nova energia, a Cherry também acumulou bons resultados no primeiro semestre de 2021 Foram 424.457 veículos vendidos Um crescimento de 80,4% em relação ao ano passado Nos mercados internacionais, as endas dos produtos da Cherry também acompanharam essa tendência de crescimento Com mais de 118.743 veículos vendidos Um aumento anual de 168,4% No Brasil, a Kaoa Cherry teve papel estratégico neste bom resultado Com seus mais de 15 mil veículos vendidos no primeiro semestre Com esse upgrade, o EQ1 passa a ter sistema automático de estacionamento Com acionamento por botão, acionamento remoto do ar-condicionamento Agendamento de carregamento, além de vários outros itens de conveniência e conforto O ícone esportivo da Ford, o Mustang Mach-1, chegou no Brasil O programa Bahia Motor fez um teste-drive diferente com o carro Vamos conferir? Que o Mustang é um ícone de esportividade? Todo mundo já sabe Mas, ainda assim, dirigir um modelo desse é motivo de muita emoção Especialmente para quem é apaixonado por carros A Ford trouxe para o Brasil o Mustang Mach-1 em edição especial Que, diga-se de passagem, não chegou para quem quis Com o lote inicial se esgotando em apenas 24 horas O novo Mustang Mach-1 é a quarta geração do clássico lançado originalmente em 1969 O carro é equipado com o motor Coyote 5.0 litros V8 O mais potente da linha Com 483 cv e transmissão automática de 10 marchas Com um excelente desempenho Que possibilita fazer de 0 a 100 km por hora em apenas 4,3 segundos O único, porém, é que a velocidade máxima é limitada a 250 km Mas, também, onde acelerar tudo isso? O carro entrega toda essa explosão de velocidade Mas não esquece a parte de segurança O Mustang Mach-1 vem com 8 airbags Alerta de colisão com detecção de pedestre E frenagem de emergência Assistente de permanência em faixa, dentre outros itens Considerado um ícone mundial O Mustang Mach-1 confirma sua fama de símbolo de desejo e sonho Para quem ama a esportividade E o programa Bahia Motor Convidou um desses apaixonados por carros Para andar no Mustang Mach-1 O empresário Alessandro Reis Já foi proprietário de mais de 30 carros Muitos esportivos E fala dessa paixão Começou essa paixão quando eu era pequeno Geralmente quando eu era pequeno As mães e os pais dão brinquedinhos para os meninos Carrinho, controle remoto, etc E fui pegando um gosto muito grande A vida que eu fui crescendo na juventude, na adolescência O meu tio, que mora ao lado da minha casa Lá no Grande Sul Uma casa que eu morava antes Tem uma oficina de carro e de moto E ele é muito divertido, muito entusiasmado com o carro E ele pegava carro BMW, Land Rover Pegava Mercedes Antiga e transformava e remodelava Ele fazia competição de kart, competição de gaiola E eu fiquei muito fascinado com o tipo de coisa Com os carros Aí você cresce Os carros vão aumentando o tamanho, não é verdade? Os valores também E aí eu queria realizar os sonhos de carro E tomei algumas decisões Como alcançar esses objetivos E dentre os carros que eu tive em 15 anos Foram mais de 32 carros Alguns carros que o jovem, criança Quando se tornou adulto queria realizar Um deles foi o BMW 318i Na verdade um Audi A1 Audi A3 Audi A4 Um Lancer esportivo Tive também a oportunidade de ter comprado um Camaro Camionetes Hilux e S10 E tem sido incrível Porque realmente é uma paixão muito grande A questão do carro Deixando a conversa de lado Alexandre dirigiu o Mustang Mach 1 E matou seu desejo E ele mesmo destaca o prazer de dirigir o ícone da Ford Agora finalmente no carro E o bacana desse carro Me surpreendeu muito mais do que eu imaginava Muito mais, muito mais Porque além de ser uma paixão mundial A Mustang É um carro paixão mundial Não é quem gosta esportivo É um clássico Ele mistura a agressividade De um carro potente De um puro Mustang Com detalhes de sofisticação Sem perder a originalidade dele Que é a proposta Tanto que tem aqui o freio de mão Não é com botão É com freio de mão Ele mistura o painel digital Que está incrível Aqui a gente tem o pleno controle Do carro Ele mistura o banco Que altamente ele te aconchega Que já teve um carro Uma oportunidade de ter um esportivo Geralmente o esportivo é muito duro E é incrível que ele é esportivo Ele é macio Confortável o carro E também o painel De controle dele Aqui eu consigo controlar A climatização do carro O som, etc, etc Então o carro é fantástico Agora o que mais me chamou a atenção De verdade É que É a motorização dele Nós temos aqui agora Um botão Que ele tem a opção de quê? A opção De nós mudarmos É a motorização dele Super esportivo Posso mudar para o Super esportivo mais Pista Aí tem o normal Como eu não sou normal Um pouquinho anormal Tem o esportivo E é de arrepiar, Vera Que bom demais No Brasil O Mustang foi o esportivo mais vendido de 2020 Com 70% de participação Ele mantém essa liderança Desde o lançamento em 2018 Com um total de 1.732 unidades Em cerca de 80% das vendas Curitiba vive as emoções da Stock Car Em dois finais de semana e seguidos No primeiro deu Ricardo Maurício E Thiago Camilo E agora A temporada 2021 da Stock Car Chegou a metade no último domingo Com a disputa da sexta etapa No Autódromo Internacional de Curitiba Ricardo Maurício e Thiago Camilo Saíram com as vitórias No circuito localizado em Pinhais Mas já o líder Daniel Serra Aproveitou as duas provas da etapa Para ampliar a liderança no campeonato Na primeira corrida Maurício largou da pole position E rapidamente abriu vantagem Em relação aos rivais Perdendo a liderança Apenas no momento em que foi aos boxes Para o pit stop obrigatório O atual campeão Retomou a ponta Após a parada E seguiu sem ser incomodado Pelos rivais para vencer Esta foi a 25ª vitória da carreira Do tricampeão Ricardo Maurício Na Stock Car A segunda posição Acabou nas mãos de Daniel Serra Seu companheiro de equipe Gabriel Casagrande foi o terceiro Sendo seguido por Júlio Campos E Marcos Gomes Rubens Barrichello Foi o melhor Toyota Corolla Da prova Terminando em sexto César Ramos Kaká Bueno Rafael Suzuki E Bruno Batista Completaram o top 10 Na segunda prova do dia Tiago Camilo Apareceu na liderança Após os ponteiros Realizarem A troca de pneus E reabastecimento O veterano Piloto Paulista Priorizou esta prova Foi para os boxes Na parte final Da janela de paradas E retornou na frente Levando seu Toyota Corolla A vitória Pela segunda vez no ano Quatro vezes Vice-campeão E ainda atrás Do primeiro título Da sua carreira Camilo registrou Em Curitiba A 34ª vitória De sua carreira Gaetano de Mauro Cruzou a linha De chegada Na segunda posição Depois de superar Bruno Batista E largou Da pole position Após a inversão Dos 10 melhores A primeira corrida Ricardo Zunta Foi o quarto Sendo seguido Por Júlio Campos Rubens Barrichello Marcos Gomes Daniel Serra Alan Kundair E Ricardo Maurício Fecharam o grupo Dos 10 melhores Após a disputa Da sexta etapa Daniel Serra Com 197 pontos Ampliou de 2 Para 9 Sua vantagem Em relação Ao segundo colocado Gabriel Casagrande Que tem 188 pontos Serza Ramos É o terceiro Com 162 Sendo seguido Por Ricardo Zunta Quarto Com 156 Tiago Camilo Entrou no grupo Dos 5 primeiros Do campeonato E agora Tem 148 pontos A principal categoria Do automobilismo Brasileiro Permanece Em Curitiba Para a disputa Da sétima etapa Neste domingo As disputas Serão no mesmo Autódromo Mas desta vez No circuito Do anel externo De 2.550 metros E apenas Três curvas É isso aí O programa Baia Motor De hoje Fica por aqui Mas não se esqueça Que na próxima semana Temos um encontro Marcado No mesmo horário Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho